Já está valendo um novo calendário de vacinação para 2016. Mães de crianças e adolescentes devem ficar atentas às novas orientações. Os postos de saúde em todo o Brasil já estão seguindo o novo calendário de vacinação, que vale para o ano de 2016. O Ministério da Saúde alterou o esquema das vacinas contra o HPV, a poliomielite, a pneumonia e a meningite. Uma das mudanças é na vacina contra o HPV, o papiloma vírus humano. A partir de agora, serão duas doses e não mais três. Os esquemas de duas doses são tão eficazes quanto o esquema de três doses, que não há nenhuma diferença. Então, se a criança ou o adolescente tomar esse esquema só com duas doses, eles estarão tão protegidos quanto se tivesse tomado os três. As mulheres com HIV, que tenham de 9 a 26 anos, devem continuar recebendo três doses. Para os bebês, a principal diferença é que a terceira dose da vacina contra a poliomielite, que deve ser tomada aos seis meses, não vai ser mais oral. A partir de agora, ela será injetável. Essa vacina previne contra a paralisia infantil. No Brasil, o último caso da doença foi em 1989. As três primeiras doses contra a poliomielite, tomadas aos dois, quatro e seis meses de vida, passam a ser todas aplicadas de forma injetável. Já a vacina oral continua sendo administrada como reforço aos 15 meses, quatro anos e anualmente durante a campanha nacional de vacinação para crianças de um a quatro anos. Outra mudança para bebês é a redução de uma dose na vacina contra a pneumonia, que será aplicada em duas doses aos dois e quatro meses, com reforço entre os 12 meses e os quatro anos. Também haverá mudança na vacina contra meningite C. O reforço, que era aplicado aos 15 meses, passa a ser aplicado preferencialmente aos 12, mas pode ser feito até os quatro anos. As crianças, ou mesmo o adolescente ou adulto, só estarão protegidos se nós conseguimos manter a caderneta de vacinação atualizada. Então, não adianta começar o esquema vacinal e interromper, porque não há proteção garantida. Então, independente da mudança ou não do calendário, é importante que seja recomendado a seguir a orientação do Ministério da Saúde. Para a Fabiola, independentemente das mudanças, o importante é garantir a saúde da pequena Eloise. O importante é a saúde e a prevenção das doenças mesmo.